A CIDADE NO BRASIL 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 então depois que eles disseram que eles não podem fazer isso mesmo que eles não podem fazer isso mesmo que eles têm compensasão já tinha mais 68,00,00, eles também foram passados hoje ainda eles têm compensasão eles estão preparando para o dinheiro para o dinheiro, eles estão loutando para o dinheiro e os locais, eles estão colocando para o dinheiro para o dinheiro público em exterior eles têm, eles têm, nós, 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 de 50 anos atrás, nós, que nós temos, nós, de um dinheiro para o dinheiro ter completo baile não é isso aí que é isso aí que aqui é de fazer a fazer a forma conversar até hoje em uma hora de fazer companhia de gravaTIA eu busco aqui fica tendência que é o curso de rio que é o curso de rio que é isso mesmo de fazer o curso aí no meu pai não tinha feito ele já não tinha um curso de terreno para discutir que você tia tia que eu ia estar aqui eu tenho que eu hem esco mais demigrañas está em que o dia não digra em que ele não liguei que ele não liguei eles e não sei os detalhes que ele não mude que ele não me diga que é que ele não please ele não diga que ele não �ük datando, então você lysar as noções dc osuprames rifato onde você nos publica. Então perceba isso consequente para que acontece você que vem perguntando para o prêmio Utilize, não que pésseco zaiado. É só isso.